Fala galera, beleza? Deixando um vídeo para vocês sobre caixa de direção. Interessante, preste atenção nele, tem um que mais nesse vídeo com relação a caixa de direção. Não o vídeo, o vídeo é um vídeo comum igual a muitos por aí, mas tem uma informação bacana para vocês sobre a caixa de direção. Beleza? É curtinho, assiste, deixe seu comentário se valeu a dica aí. Deixa eu correr, no final da gravação vocês vão ver que toca o telefone e eu tenho que correr buscar minha filha no trampo. A danada não me torceu o pé, lascou tudo. Valeu galera! Beleza galera, vamos lá, vamos falar aqui sobre caixa de direção, mais um vídeo explicando para vocês, tá? Mesa de intro de 250. O que que eu posso dizer? Eu sempre ofereço no grupo essa marca, só uma caixa cara, aí a gente vai e comenta sobre a Danidreia, também uma boa marca, tá? Apesar que essa daqui não é cônica, né? De rolete, assim, ela é esférica, mas não quer dizer que não seja boa, tem dela também assim quanto, de rolete. Mas qual que é a diferença entre as duas marcas? O que essa é melhor do que esta? Qual é o que mais que ela tem? Então aqui nós temos, deixa eu abrir a caixinha, na embalagem, opa, já até, já arbeu aqui. Então tá aqui a embalagem da Anidreia, tá aqui ó, então vem isso, beleza? Apenas isso. O que que essa aqui tem de melhor? Tá aqui ó, a parte de cima, a parte de baixo, porém, aqui ó, o que mais? Sabe o que que é isso aqui? Guarda pó, ó, praim. Você vai fixar ele aqui, vai evitar, ele entra imprensado junto com a base do rolamento, né? Junto com essa base aqui, isso aqui vai aqui ó, ó. O que que vai acontecer por baixo, ó? Vai tampar aqui o rolamento, evitando que entra sujeira, né? Porque isso aqui vai trabalhar assim, vai tá ali dentro do gargalo. Então esse guarda pó vai tampar evitando aqui, beleza? É isso aí, o cadique então dos cachos de rolamento.